Então o Japão virou o ponto principal de produção do mundo animado e do mundo dos mangás. E também cinematográfico, né? E claro, tecnologia, o que mais temos no Japão é tecnologia. Então, de modo geral, podemos dizer que as animações surgiram em diferentes períodos, diferentes países, diferentes nacionalidades, e todas essas dimensões, melhorias, tudo isso que foi sendo acrescentado dentro desses períodos, desses séculos e tal, foi sendo absorvido, estudado e melhorado pelo Japão, né? E aí então, de fato, a partir da década de 40, é quando o Japão vai estar um pouco mais fera, né? No quesito de animação, né? E aí é onde vai surgir, é onde vai se dar início, de fato, já em 1950 a 1960, a Era Tesouro, como eu disse antes. E aí vai vir toda a Era Moderna, de fato mesmo, do anime e do mangá. Os animes que muitas pessoas gostaram bastante quando saíram na época, foi a Princesa do Cavaleiro e o Tetson Atom, né? Que é o Astro Royce. Aqui no Brasil, isso aí virou uma fé, né? Tá, mas e mangá? Um dos primeiros exemplos de mangá, que se tem conhecimento dito, um dos primeiros exemplos de mangá moderno, seria o Tagosakuto Mokubenontokyo Kenbutsu, de 1902, produzido aí pelo Hakuten Kitazawa, que conta a história de dois fazendeiros, de dois japoneses, que vão em uma viagem para a cidade grande, e não conhecem a cidade moderna, e acabam tentando tomar água no hidrante, né? É apenas um trechinho de um mangá, como se fosse uma folha, digamos assim, né? Tem curtinho bem legal, bem interessante, que a gente já vê essa produção, esse traço, a qualidade que tem nessa animação, né? Nesse mangá, quer dizer, né? É um mangá. Tagosakuto Mokubenontokyo Kenbutsu, pode dar uma pesquisada aí que você vai encontrar, de 1902. Já na parte dos mangás, isso aqui, ó, Princesa Cavaleiro, o Dono Fiche, é o início, né? Uma coisa que eu achei interessante, é que isso aqui, está ficando muito escasso. Esse material, antigo, está muito escasso de encontrar. Principalmente a animação da Princesa Cavaleiro, Quinto Leão Branco, Terço Atom, entre outras animações. Então, essa história está sendo perdida, esse material, não só a parte física, mas a história também. E a gente não pode ver se isso acontecendo. Bom, de modo geral, esse foi o vídeo de hoje, apenas para fazer essas ressalvas, essas observações. Lembre-se, o mangá não nasceu no Japão, o anime também não. Beleza? Tudo isso vem de tempos antigos, de diferentes países, nacionalidades e eras. Tempos, séculos, né? Tudo tem uma diferença, porém, hoje, sendo popularizado aí, pelo Japão. O vídeo de hoje foi esse, né? Mukashi Nanini, falou! Tchau! 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 Tchau!